Olá, bem-vindo! Você vai assistir a partir de agora a três reportagens especiais sobre um país que envelhece. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que mostra, até 2060, a população de idosos com mais de 65 anos vai crescer quatro vezes no Brasil. Quantos anos a senhora tem? 84. Falo de boca cheia, 84. Foi assim, com muita simplicidade e bom humor, que a dona Mirandolina recebeu nossa equipe. Preparou café, arrumou a mesa, carinho de vó, sabe? Olhando assim, você aí do outro lado pode até não acreditar. Mas essa baiana arretada, uma auxiliar de enfermagem aposentada, se graduou depois dos 80 anos de idade. Eu não tinha essa intenção de estudar, não. Não me preocupava com isso. Achava, estava incomodada. Achava que já tinha vivido, já tinha cumprido meu dever de cidadã. Mas isso mudou quando dona Miriam, como gosta de ser chamada, recebeu um recado, no mínimo, estranho. Eu olhei assim, estava lá escrito assim, vestibular 2007. Eu olhei, vestibular 2007. Aí aquele outdoor que estava lá, ele saiu assim, no espiritual, ele saiu empurrado por chamas de fogo até o canteiro central. E eu disse, meu Deus, aquilo vai cair, se cair, mata uma pessoa. E o ônibus saiu comigo, porque eu estava dentro do ônibus, né? Veio aquilo na minha cabeça. Não saía da sua cabeça? Não saía. Vestibular 2007. Quando deu assim, umas duas horas da tarde, eu falei sozinha, alto e bom som, aqui dentro de casa. Senhor, o que eu quero com vestibular 2007? Eu não posso pagar a faculdade. Não me preparei, o que eu vou fazer na faculdade? Com toda a fé que ela tem, foi a faculdade fazer a inscrição para o vestibular de teologia. Cheguei lá o funcionário, olhou para a minha cara e perguntou, para quem é? Quer dizer, achou que eu era velha para estudar? Quantos anos você era aqui na época? Eu estava com 77. Aí eu baixei a cabeça assim, inibida, e falei para ela, é para mim. Aí ela veio, pegou a identidade, preencheu lá, que eu poderia preencher, que graças a Deus eu tenho essa capacidade. E ela preencheu e disse, vem fazer a palma no dia 24. Depois de alguns dias, o resultado. Estava lá meu nome, naquela paredona cheia de nome, de lista. E as moças, a avó passou, a avó passou. E uma me carregar, a outra me beijava. No intervalo que eu disseia para lanchar, eu parecia uma estrela. Eu ficava no meio, e eles estudam ao meu redor. Mas a senhora passou, mas como? A senhora estudou, a senhora preparou e tal. E eu não podia ficar contando o segredo espiritual que Deus me mostrou. Com a ajuda de colegas de sala, ela tirou de letra o curso superior. A não ser por uma matéria bem complicada, que ficou na lista negra da aposentada. A única coisa que eu não aprendi na faculdade, não tenho vergonha de dizer, foi grego e hebraico. Eu fiz assim só para passar. E quando finalmente o grande dia chegou, o espaço parecia pequeno para tanto orgulho. Fui a oradora da turma, a formatura foi lá no Clube do Exército, no Salão Nobre. Um tapete vermelho que não acabava mais de eu passar sozinha naquele tapete. É, minha filha. Mas para essa guerreira, a graduação ainda era pouco. Ela queria mais. Foi atrás de uma especialização. Eu tenho faculdade, mas não tenho um comprovante, a comprovação, que é a pós-graduação. A especialista em teologia não para de sonhar e pretende viver ainda por muitos e muitos anos. Quero passar por 100. E não quero só 102, não. Assim, caminhando para 110, 108, 110. A senhora quer viver isso tudo? Eu quero. Eu posso. O que é velho opõe-se ao novo, certo? Bem, isso apenas no significado da palavra. Hoje os idosos respiram jovialidade. E essa é mesmo a tendência. A expectativa de vida do brasileiro aumentou nos últimos anos. Chega a 74. Mais ativo. Bem mais ativo. Nós temos uma parcela muito pequena de idosos dependentes e semidependentes. Existem. Mas o perfil hoje é um idoso bem participante. Ativo. Idoso que já não aceita mais ficar em casa cuidando dos filhos. Em 2060, o número de idosos no Brasil vai quadruplicar segundo o IBGE. Hoje eles representam quase 15 milhões de brasileiros. Em 2060, serão mais de 58 milhões. Mas afinal, o que explica essa mudança? Nós falamos de uma transição demográfica. O que está acontecendo no Brasil em particular é um fenômeno mundial, mas que tem uma acentuação maior no nosso país. Nós podemos falar que os casais estão tendo menos filhos. Em geral, hoje, um, dois no máximo. Nós temos um avanço significativo da medicina, com novos fármacos, ou seja, novos medicamentos, em que traz também uma qualidade de vida significativa. Então, esse fenômeno, de fato, nós precisamos estar atentos para que a gente possa pensar em políticas públicas eficientes para o futuro. E no próximo bloco, você vai saber o que o governo tem que fazer, segundo os especialistas, para enfrentar essa realidade. E no próximo bloco, você vai saber o que o governo tem que fazer.